O Cruzeiro, depois de perder Edu, depois de perder Rafa Silva, e tem a chance aí, ou pelo menos a possibilidade de perder mais um, deve abrir os cofres para contratar um camisa 9 e fazer um investimento? Ou no próprio elenco e talvez na base tenha essa solução para o time do Paulo Pesolano? Olha, Romano, eu acho que a única opção que eu acho que o Cruzeiro não vai fazer é abrir os cofres e gastar mais do que poderia para poder repor essas perdas, né? Do Edu e do Rafa Silva já certas, né? Praticamente certas. E a do Bruno Rodrigues, aí se acontecer, não sei se você e o Léo concordam comigo, aí eu vejo como um problema. Bruno Rodrigues foi o melhor atacante do Cruzeiro na temporada 2022, é um cara que tem potencial para poder jogar a Série A, até como titular dessa equipe do Paulo Pesolano. Mas eu acredito que o que a gente viu em 2022, de um Cruzeiro pé no chão, conseguindo um objetivo na Série B, talvez com o pior, tecnicamente, dos três times que teve na competição, eu acho que o Cruzeiro de 2020 e de 2021, em peças individuais, era até superior ao de 2022, e financeiramente, com certeza, o Cruzeiro gastava mais com os elencos que tinha em 2020 e 2021, e em 2022 conseguiu colher os frutos. Então eu acho que, claro, pode, o Pesolano tem um olhar para a base muito forte, a gente percebeu isso em 2022, embora o nível técnico seja diferente na Série A, tá? Mas eu acho que a única opção que o Cruzeiro não vai fazer, com esse comando da SAF, é gastar mais do que pode para poder tentar repor a saída de jogadores do grupo do Pesolano. Deve gastar abrir os cofres, Del, para contratar um camisa 9, até visando Série A do Brasileiro? Eu acho que não deve gastar mais do que pode, como disse o Simões, mas tem que gastar tudo que pode. Porque, se você não fizer gol, você não ganha de ninguém. Para você fazer gol, é lógico que não é só o centroavante que faz, mas um ataque bom te garante uma certeza maior de ganhar jogos. O ataque do Cruzeiro, e ainda com uma possibilidade de perder o Bruno Rodrigues, vira um ataque cardíaco. Ah, mas está chegando o Matheus Vital, está chegando o Nicão. Gente, jogadores que não estão em grande momento, que vão ser recuperados no Cruzeiro. Eu confio que o Pesolano tenha capacidade de fazer o Nicão jogar a bola do Atlético Paranaense, o Matheus Vital, os tempos de início de Vasco, mas o Cruzeiro não tem centroavante. O Cruzeiro não precisa de um, não, precisa de dois. Mas, inclusive, eles não são centroavantes. Pois é, então, estou falando que o Cruzeiro precisa contratar, não é só um, não, dois. Porque você vai fazer uma Série A inteira, com um camisa 9, o Rafa Silva e o Edu eram dois para jogar a Série B. Eu acho que eles não são de grande qualidade, que chegariam na Série A para fazer uma diferença, mas eu não sou injusto com eles também, não. Porque eles tiveram que aguentar a bola de Vagninho, receber a bola do Jajá. Quando chegou o Bruno Rodrigues, que a coisa melhorou. Se você vai jogar do lado do Nicão, do Matheus Vital, do Wesley, o Edu com certeza faria mais gols. O Rafa Silva faria mais gols. Repito, não acho que são grandes centroavantes para a Série A. O Cruzeiro precisa elevar o seu patamar. Agora, não deve gastar mais do que pode, mas deve gastar tudo o que pode, porque o Cruzeiro precisa contratar e tem que ser centroavante bom. Mas aí seria usar a inteligência, então. Ser criativo. Ser criativo e usar o dinheiro. O Cruzeiro foi para a Série A, ué. Não dá para montar um time de Série B para jogar a Série A. O Cruzeiro não está pensando isso, liberando esses atacantes, porque acha que eles não são um padrão Série A? Ah, sim. As contratações padrão Série A são mais caras, então vai ter pôr a mão no bolso. É, o Cruzeiro tem esse grande desafio e esse pepino para descascar, né? De encontrar esse cara. É, realmente é... O Gilberto seria uma boa, teve o nome ventilado aí, falado? Ah, mas o Gilberto, pelo que a gente ficou sabendo, viu o Pansieri, né? É que a pretensão salarial dele era muito acima do que o Cruzeiro pode pagar. É, o... a informação acho que era de 700 mil reais. Ui. É. Sabe, aí realmente o Gilberto, que eu acho bom, seria bom, uma boa contratação, mas aí não. É, aí ele chutou o balde. É. E o outro tema que a gente também já adiantou aqui é o seguinte, o Atlético interessado no Patrick é um jogador da confiança do técnico Eduardo Cudê, mas o Atlético tem jogadores de meio campo, tem o Otávio, tem o Jair, e aí especulou se não foi o Atlético que falou, é bom a gente deixar bem claro, especulou se aí Vasco da Gama quis, Inter quis, São Paulo também. Você abriria a mão do Jair, Léo Figueiredo? Não, de jeito nenhum, não abriria a mão, até mesmo que o Patrick não está contratado, então não tem nem essa de colocar o Patrick no meio campo, e tem outra. É, Paulinha Zeredo brincou aqui no intervalo com os nossos internautas, mas eu assino embaixo. Você não ganha campeonato com o time só não, você tem que ter elenco. Então vamos lá, o Alan vai ser o titular, o Otávio é um ótimo reserva para ser primeiro volante, beleza. O Edenilson vai ser o titular ali pelo lado direito, quem é o reserva do Edenilson? O Jair. No meio campo, você precisa de mais um volante, quem vai ser o reserva ou se precisar vai ser quem? O Jair. Aí vai lá para o lado esquerdo, aí você vai no Pavon, ou no Caleb, o Zaratio jogando um pouco mais à frente. O Atlético não pode abrir mão do Jair. O Atlético só vai abrir mão do Jair, eu tenho certeza disso, se chegar uma belíssima grana ou uma troca por um ótimo jogador que o Kudê queira demais. Se não, não abre mão do Jair, porque ele é muito útil ao Atlético. Ah, mas o ano passado ninguém jogou bem no Galo. Agora, não se esqueçam que em 2021, o Jair ganhou todos os prêmios. Junto com o Alan, no meio campo. Todos. O Jair não é um jogador qualquer, não. Olha, Romano, eu acho que é isso só se fosse realmente uma proposta financeira muito interessante para clube jogador. O Jair, nesse 2023, já completa 29 anos. Então, se chega uma proposta de um valor alto, aí eu acho que realmente é muito mais negócio do que qualquer outra coisa. Porque a expectativa que a gente tinha, né, era de que de repente o Kaleb pudesse ser um cara que preenchesse esse espaço aí no grupo do Atlético, né, ali de segundo volante, um meia. O que a gente sabe é que com o Kudê, a rotatividade do elenco será muito maior do que foi até agora nos últimos dois anos. Vai ser muito mais parecido com o que aconteceu com o Sampaoli. O Kuka é um treinador que não trabalha muito com isso. E o Turco, eu acho que pressionado, o Turco também não colocou muito em prática essa questão de rodar elenco. O início do campeonato mineiro foi assim, o Atlético jogava com os reservas fora de Belo Horizonte e os titulares em Belo Horizonte, mas depois ele começou a ser questionado. E aí parece que essa pressão ali de fase de grupo de libertadores, dos resultados no vinho, ele começou a botar sempre o que tinha de melhor para poder tentar reverter a situação. Com o Kudê eu acredito que isso não vai acontecer, com o Kudê vai ter o Atlético equipes alternadas de um jogo para outro, considerando o adversário, a importância do jogo, a importância do jogo futuro que vem depois daquele. Então aí a importância do grupo é muito maior e concordo com o Léo. O Jair de 2021 pode acontecer novamente em 2023, porque ele já mostrou muita qualidade, e pegar apenas 2022 como exemplo, eu acho que ficariam no Atlético talvez o Everson e o Hulk. Porque tirando os dois, o Hulk foi um pouco abaixo, mas mesmo assim, números absurdos, né? Tirando os dois, a gente viu que o Nacho também em 2022 foi bem, mas os números, o desempenho de todo mundo foi muito abaixo do que a gente já tinha visto, que eles têm potencial para poder executar em 2021. Então ele seria um bom reserva? Não, não sei se reserva, depende muito dessa situação. Mas ele não machuca muito? Ah, mas aí é se ele machucar, não sei se ele vai machucar, aí é uma coisa que acontece esporadicamente. Mas, por exemplo, ontem o Léo pediu para a gente montar o time do Atlético, né? Se não tiver Patrick e Igor Gomes, que parece que vai acontecer, mas eu testaria Denilson, Jair e Zaratio como essa trinca aí de volantes meias que o Cudê gosta de utilizar muito. Ele chega muito bem na área, o Jair. É isso que eu ia falar. O Jair vai ter, o Cláudio acabou de confirmar. É, mas eu acho que, cara, e é importante que a gente está tratando aqui uma especulação que veio do Rio de Janeiro, né? Que o interesse do Vasco. Eu vou repetir, o Jair não é um jogador qualquer. O Jair é um cara caro, o Jair é um volante caro. O Jair é um volante que foi campeão brasileiro há dois anos, campeão da Copa do Brasil. O Jair ganhou todos os prêmios. E no ano passado, o Simões disse bem, tirando o Everson e o Hulk ali um pouquinho, ninguém jogou. Então, eu não digo que o Jair é um bom reserva. O Jair pode, inclusive, mesmo com contratações que o Atlético está fazendo, ser titular do Atlético, porque ele tem bola para isso. Isso, e tem um outro ponto, né, Léo, que a gente não pode esquecer, né? Que muito nesse esquema do Cudê, de um volante, três meias, dois atacantes, acaba que esses meias ficam sobrecarregados ali. Às vezes, a marcação do lado de campo, o desgaste é muito grande. E os treinadores, hoje, né, os times, eles têm 16 titulares, que são cinco as substituições no futebol. Verdade. E quase todos utilizam muito disso. E o Jair não é igual ao Edenilson, o Jair não é igual ao Alan, o Jair não é igual ao Patrick, ele tem uma característica única, ele é um bom marcador, mas ele tem uma bola aérea muito boa, gol de escanteio. Ele tem uma passada muito larga, chega, pisa muito na área. A saída de bola dele pode ser um diferencial, inclusive, para conquistar a titularidade com o Cudê? Mas aí, eu acho que, assim, até essa questão da saída de bola, né, o Alan tem muita qualidade nisso. O Alan, o Alan, tecnicamente... Mas o Cudê gosta disso, inclusive, de zagueiro que saiba sair jogando. Mas, Romano, deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, o Cudê gosta... Todo treinador gosta, pô. Todo treinador gosta de jogador bom para sair jogando, hein. Mas o... Nem todo... Qual treinador que quer, não? Eu quero um cabeça de bague para ser meu zagueiro, para ficar dando chutão para frente. E o Alan é meio que o de uma geração, embora ele tenha um pouquinho mais de idade, mas uma geração que o futebol brasileiro está tendo, de volantes, de jogadores que atuam como primeiro volante, com muita qualidade técnica. O Alan, o Danilo do Palmeiras, o André do Fluminense, o João Gomes do Flamengo, ou o Thiago Maia, às vezes, joga. Quer dizer, jogadores que são volantes, que antigamente, há um passado recente, a gente tratava como brucutus, né, jogadores de altíssimo nível técnico, né. O Alan, a gente pode dizer, o Alan é craque de bola. Ele joga bola demais, o Alan. Então, eu acho que essa saída de bola do Atlético, o Alan voltando a jogar o que jogou em 2021, é um problema que talvez não exista.